Fala galera, bacana! Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto pouco explorado por alguns usuários de Illustrator, mas muito útil, principalmente quando você é uma pessoa que trabalha com identidade visual, ou com layout de sites, ou até mesmo com arquivos impressos. E eu vou mostrar o porquê. Nós estamos falando da ferramenta fatia. Embora algumas pessoas não tenham domínio ou até mesmo conhecimento desta ferramenta, essa ferramenta é poderosíssima, porque ela te permite criar seleções específicas aqui do seu projeto, seja uma seleção aqui dessa parte, seja uma seleção dessa parte, independente se nós estamos falando de um projeto editável ou de uma imagem, como essa daqui. Neste caso nós temos aqui uma imagem, e aqui eu tenho o projeto editável. Nós vamos ver isso nas duas situações. Então aqui no projeto editável, eu posso fatiar todo o meu projeto e exportar partes específicas deste projeto. Como isso funciona? Primeiro você vai precisar aqui ter as duas ferramentas na sua barra de ferramenta. A ferramenta fatia e a seleção de fatia. A ferramenta fatia, ela possui a tecla Shift-K como tecla de atalho. E aqui abaixo, se ela não estiver presente aqui, nesses três pontinhos, você consegue, ó, estar clicando e arrastando aqui para a barra de ferramentas, adicionando elas à barra de ferramentas. Agora vamos ver aqui o uso dessas ferramentas aqui. Vamos pegar primeiro a seleção de fatia, a ferramenta fatia, e vamos criar a nossa primeira seleção. Pronto, fatiamos aqui essa parte. Para eu editar essa seleção, eu vou utilizar a ferramenta seleção de fatia, que é essa daqui. Então ela me permite, ó, fazer o ajuste dentro dessa fatia. Tá legal? Agora é só você deletar. Um outro detalhe aqui. Se você quer saber onde fica os ajustes dessa seleção, né, você vai vir no menu objeto e na opção fatia. Aqui você consegue criar fatias, deletar as suas fatias. Então você consegue trabalhar com essas fatias aqui. Um exemplo aqui. Se eu venho aqui, ó, e crio diversas fatias em meu projeto, vamos pegar aqui a ferramenta fatia. Eu crio diversas fatias. Ah, eu quero excluir uma única fatia, então eu vou selecionar a fatia e apertar a tecla del. E aí, se eu quero excluir todas de uma vez, para não ter que selecionar uma por uma e deletar, eu vou vir aqui no menu objeto, fatia, e aí eu vou utilizar a ferramenta, a opção excluir tudo. E aí todas as fatias serão excluídas. Agora nós vamos, na prática, entender como funciona a exportação de cada uma dessas fatias. Primeiro você precisa pegar a ferramenta fatia e criar a sua primeira seleção. Eu quero fatiar esta parte. Ou eu quero fatiar esta parte. Agora eu quero criar uma fatia aqui nessa parte branca e uma fatia aqui nessa parte mais escura. Quero também fatiar esta textura e a cor. Quero fatiar aqui este telefone. Então vamos fatiar aqui. Pronto, eu já tenho aqui a fatia. Com a ferramenta seleção de fatia, eu consigo fazer ajustes aqui. Então eu clico e eu consigo ajustar. Trazer esta fatia mais para o canto. Consigo selecionar aqui a fatia e deletar ela. Só que não é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos aprender a exportar. Agora eu venho aqui no menu arquivo. Venho em exportar. E aqui eu tenho salvar para o web. Ricardo, não seria exportar comum? Não. Você vai clicar aqui em salvar para o web. Clicando aqui, você tem aqui as suas fatias. Então veja, todas as fatias estão aqui. Se eu quero selecionar uma fatia para exportar somente ela, eu vou utilizar a seleção de fatia e vou selecionar a fatia específica. E aí digamos aqui, ah, eu quero exportar essas duas fatias. Então eu pressiono shift, seleciono as duas e aqui eu consigo mudar, ó, fatias selecionadas. Então eu vou exportar apenas essas duas fatias, mesmo que eu tenha fatiado todo o meu projeto. Se eu quero exportar todas as fatias, eu vou marcar a opção todas as fatias. E aí todas as fatias, independente das que estão selecionadas, serão exportadas. Tá legal? Aqui em cima eu escolho o formato, por exemplo, gif, jpeg, png, tanto 8 ou quanto 24 bits. E aqui eu posso também mudar, né, a escala do meu projeto aqui. Mas eu sugiro que você não mexa nisso. Isso aqui é a qualidade da exportação. Máxima, muito alta, alta, média, você pode definir aqui a qualidade da exportação, tá bom? Então, tanto colocando aqui, quanto mudando em porcentagem. E aí você pode clicar em salvar. Clicando aqui, nós vamos escolher o diretório. E depois que você escolheu aqui o seu diretório, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar o nome. Vamos colocar aqui imagens. Agora eu vou clicar em salvar. Salvando, ó, ele vai lá pra área de trabalho, criar uma pastinha com todas as minhas fatias. Ricardo, por que que ficou essas partes aqui mais finas? Tá, vamos voltar dentro do Illustrator. Ó, como entre as fatias tem esse espaço, ele cria essas ligações, então isso acaba se tornando uma fatia extra. Por que, então, não criar, Ricardo, com as fatias puxando tudo pra borda, assim? Porque ele sempre vai obedecer o pixel, ou seja, não vai ficar certinho ali a borda. Então ele vai sempre obedecer a grade de pixel, tá legal? E aí, neste caso, ó, você tem as suas fatias aqui. E você pode excluir essas partes que você não quer, ó. Ah, eu não desejo que tenha essas partes aqui, ó. Então você vai pressionar Ctrl e vai selecionando elas, ó. Então clica aí em uma por uma. Depois você vem e faz a exclusão delas. E vai sobrar pra você aquilo que você marcou. E olha que legal, né? Agora eu tenho partes independentes do meu projeto. Isso é muito bom, cara. Se você pensar em outros projetos, como por exemplo, um outdoor, onde você pode separar partes. Se você pensar em outro projeto, como criação de site. Vamos até ver isso aqui agora. Um exemplo, digamos que eu esteja trabalhando com o layout de um site aqui. Isso aqui é os botões do meu site. Eu quero selecionar só esse botão aqui. Então, pra eu exportar só esse botão, eu seleciono o botão. Venho aqui em objeto, fatia e coloco aqui criar de seleção. E aí ele cria uma fatia só do botão. E aí eu consigo exportar só a seleção. O mesmo eu posso fazer aqui. Eu quero fazer isso aqui. Crio aqui e venho em fatia, criar de seleção. E aí agora ele vai exportar a minha seleção. Só que nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de Power Clip, que é uma imagem que está dentro de um box. Então ele não vai fazer isso com a seleção. Então, neste caso, eu vou criar um box aqui com o fundo transparente e o traçado também transparente. E vou utilizar a opção aqui de seleção. Então ele vai selecionar a fatia. E aí ele vai selecionar exatamente essa parte. Independente do que está abaixo, ele vai salvar pra mim. Então isso é muito legal, né? Você pode fazer isso aqui individualmente com o seu projeto. Às vezes você cria um manual e você quer tirar uma parte específica só pra mostrar pro cliente. Você não precisa exportar tudo. Tá, eu concordo que existem outras maneiras de você fazer aqui, quando você já tem a parte separada, a exportação. Como, por exemplo, você pode selecionar aqui uma parte específica como essa, clicar aqui e exportar seleção. Eu entendo. E aí ela vai pra ativo e você consegue exportar. Mas a fatia te permite fazer isso aqui com vários projetos de uma vez. Você não precisa individualmente estar fazendo isso. Você pode só ir pegando, fatiando e depois você enviar. Tá legal? E isso pra o seu cliente. Então ele salva tudo em uma parte específica e tudo certinho. Eu posso falar depois sobre a exportação, né? Dentro do Illustrator. A parte de exportação é uma parte mais complexa que abrange muitos outros pontos. E é muito legal porque o Illustrator te dá N possibilidades de você exportar um arquivo aqui dentro. Principalmente pra você compartilhar um arquivo. Então você tem diversas opções. Você tem, inclusive, um botão aqui de compartilhar o seu documento. Você tem aqui, ó... Na opção de exportação, né? A exportação para telas. Exportar como. Então você tem várias possibilidades de exportação aqui. Você pode compartilhar, né? Pra revisão. Você pode aqui convidar uma pessoa pra editar o projeto com você. Então você tem várias possibilidades de compartilhamento e exportação do seu projeto. Tá legal? Esse é um assunto que nós não vamos entrar tão a fundo. Eu vou até aqui com você. E eu vou falar mais detalhado sobre isso dentro do curso. Espero que vocês acompanhem aí o desenrolar do curso. Porque vai ser muito bom. Tá? E eu queria apresentar isso aqui pra você. E mostrar pra você como você pode estar fazendo essa exportação. Então a partir de agora é só você voltar aqui. Vim em exportar, né? E está exportando aqui pra web todas as suas fatias. Então veja que legal, né? Eu venho aqui agora. E aí eu tenho aqui as fatias que eu fiz do botão e dessa peça. E aí eu posso exportar ou só essa. Marcando aqui ela com a ferramenta de seleção. E criando aqui fatia selecionada. Então eu vou exportar só essa fatia. Aí eu venho aqui em salvar. Eu vou colocar aqui pra ele salvar pra mim. Inclusive aqui dentro. Então vamos salvar. Alguns nomes de arquivos estão sendo salvos quando tem caracteres. Tá? Então deixa eu voltar aqui. Tá lá a seleção. Eu vou salvar porque eu esqueci de tirar ali. Então aqui eu vou exportar. Vamos tirar aqui. Vamos colocar ícone. E aí agora é só você salvar. Pronto. Vamos na área de trabalho. Vamos abrir aqui. E aqui dentro está o nosso ícone exportado. Pronto pra ser enviado pra o site. Ou que seja pra Instagram. Onde você quiser colocar. Bom, isso aqui é muito legal, cara. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Espero que tenha compreendido. Posso falar mais sobre o assunto. Posso fazer um vídeo mais detalhado sobre exportação. Deixa aí nos comentários que eu quero trazer algo especial pra vocês. Tá bom? Espero que tenha gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.